Pois é, mais uma unidade de saúde da família que a prefeitura está iniciando as obras em Salvador. Aqui nesse distrito sanitário, no início de 2019, nós teremos triplicado o alcance dos serviços básicos de saúde. Somente esse posto de saúde que nós estamos iniciando a construção hoje, ele vai atender a 16 mil pessoas. E o que é melhor, aqui no bairro do Resgate, em toda essa região, nós não teremos mais uma só pessoa sem que esteja referenciada no serviço básico de saúde. Nós, com a construção desse posto, vamos atender toda a demanda reprimida que existe aqui no Resgate, mostrando o compromisso da prefeitura de Salvador em cuidar da saúde e da vida das pessoas.